Abertura Eu sou a Ionícia Moreira de Santos, tenho 68 anos, trabalho aqui há 22 anos. Esses funcionários com mais experiências, eles são a referência para os mais jovens. Então, acaba sendo uma troca entre esse pessoal de mais experiência e esse pessoal que está entrando no mercado de trabalho. Então, juntos, tenham uma sinergia. Não é justo que a pessoa tenha que continuar trabalhando depois que já está aposentada. Mas acho que a Dona Eunice é tão felizinha vindo trabalhar aqui com a gente. Acho que ela ia ficar pior se ela ficasse em casa fazendo picô. Isso é outra coisa que ajuda muito você. Porque a aposentadoria, dependendo do tipo da aposentadoria, é muito cedo. Então, a pessoa fica em casa ociosa. E isso é ruim. Então, ela vindo para cá, acho que ajuda a deixar a cabecinha viva. Então, acho que trabalhar para idoso, ele podendo é claro. Se ele não puder, alguma função ele tem que fazer, alguma coisa ele tem que fazer. Olha, a Dona Eunice, se eu não passar na caixa aqui com ela, ela fica zangada comigo. Eu só passo com ela. Porque o atendimento é muito antigo. Ela está aqui, eu estou sempre passando aqui com ela. O atendimento é ótimo. Então, a gente conversa, sabe, da mãe, do pai, da filha. A Dona Eunice é uma pessoa muito gente fina, muito legal. Ela gosta muito de ajudar os funcionários. Quando estão doentes, ela procura ajudar os funcionários. E, no caixa, todos os clientes gostam da Dona Eunice. A Dona Eunice é uma pessoa excepcional, não por ter idade, não tem tratamento específico nenhum. Trabalha, chega no horário, gente muito boa, atenciosa, maravilhosa. Sei lá, eu estou dentro de casa, estou sempre fazendo uma coisa, estou fazendo outra, estou fazendo outra. Quer dizer, eu em casa, não sei, eu estou querendo parar, mas eu estou muito cansada. Mas eu estou pensando até hoje, como é que eu vou ficar dentro de casa, se eu estou acostumada para lá e para cá, para lá e para cá, trabalhando. O único defeito de trabalhar é esse, é ter que pegar uma, sabe, enfrentar metrô, enfrentar ônibus. Acho que o resto, aqui dentro, eu posso chegar de mau humor. Eu entro aqui, já, acabou o mau humor. Me esqueci do chofé que foi grosseiro, esqueço de tudo. Sem trabalho eu não posso viver, eu não tenho um incentivo, razão de viver. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, entra, fica à vontade. O segredo de vida é não se aborrecer, não se ansioso, não se esperar que o passado Eu tenho a minha idade e fiquei com problema de visão para ler a música, eu não posso ler mais na orquestra, então se eu tivesse visão, não estaria na orquestra não, não Faço isso aqui há tantos anos, faço no escuro até Eu já atravei 50 anos de orquestra, mas o que é que eu quero fazer lá o quê? Eu quero ouvir só, eu tenho uma filosofia de vida bem diferente, não perco o tempo com um mistério. Bem, mas só não esquece, nós já conversamos. Eu estou naquela fase que gosto, eu toco quando quero, como quero e com quem eu quero. Então eu me convido, eu dou uma desculpa, estou ocupado, mas outras não posso dizer não porque são amigos, são pessoas que gostam de mim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu estou no sexto período de direito, não digo o nome da faculdade, que ela não me, eu não quero fazer propaganda dela, que ela não me dá a bolsa de estudo. Eu queria concluir, mas não tenho condições financeiras. Eu vou vivendo, sabe? E peço a Deus que eu consiga trabalhar mais algum tempo. Porque se eu ficar em casa, aí eu, ó. A pessoa ansiosa vegeta, eu quero viver. Se pudesse parar de trabalhar. Mas eu, se eu pudesse parar de trabalhar, eu parava. Mas se a remuneração fosse mais, um pouquinho mais, para mim poder sobreviver sem trabalhar. Isso acho que em todas as profissões é a mesma coisa. Mas isso é um fato, realmente. A memória do brasileiro é muito curta. E isso, nossas autoridades, eles ficam, nossos políticos ficam fazendo campanhas políticas em Brasília, em benefício não sei de quê. E acontece que o principal, que é o dia a dia do cidadão, isso é relegado. Ah, que me deixa triste eu trabalhar e ter que gastar dinheiro com remédio. E não ser bem remunerada pelo MSS. Tem muita gente muito boa na sua época, em outras profissões, que estão matando cachorro no grito. Eu acredito. Me deixo feliz que Deus me dá muita força para me enfrentar essa vida que eu levo, né? Mas eu chego aqui, eu esqueço de tudo, eu converso, eu brinco com os clientes. Eu e os clientes brinco com o patrão, brinco com os colegas. Os colegas são legais, entendeu? Então é isso. Passa o dia e eu não sinto nada. Quando eu chego em casa é que eu vou sentir as coisas. Minha rotina é todos os dias, 4 horas da manhã eu acordo, saio daqui 4h40, chego no trabalho. O negócio difícil meu é chegar no trabalho na linha de ônibus que nós temos, horrível. Vou pegar um ônibus agora e não tenho um lugar. Entendeu? Aí vocês vão ver como é que eu vou sentar no chão. Música Todo dia essa agonia. Fico, fico cansada. É brincadeira não. Música Por isso que eu tenho que sair de casa 10 para as 5, para poder eu pegar o ônibus de 5 e 10, 5 e 15. Se eu perdesse os ônibus, acabou. Música Eu tenho possibilidade financeira. Ele não vai esquecer o ente querido, mas vai amenizar bastante porque eu tenho dinheiro para passear. Ah, mas ele pode não ter vontade. É outro de 500, sei lá. Outro departamento. O trabalho não traz felicidade, mas ajuda a ter, vai conseguir. Só tem um defeito, um problema, afascá-los. O trabalho afascá-los. Meus na boca, nos dedos, no bumbum quando senta. Ah, o meu sonho era ser, por exemplo, eu... Bom, graças a Deus eu tenho minha casa própria, mas a casa não é minha, é da minha filha. E ter uma remuneração maior. Porque do jeito que está, não dá. Música Olha, dinheiro não traz felicidade, mas ajuda. Porque se o senhor sem dinheiro, o senhor não faz nada. E sem saúde, principalmente, né? Que se não tiver saúde para trabalhar e não tiver dinheiro. Se não tiver saúde e não tiver dinheiro, vai viver como? Vou comprar remédio como? Música 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 Música